Olá pessoal, no vídeo de hoje trago algumas soluções práticas para resolver problemas na captação de rede 5G em notebooks ou portáteis com o Windows 11. A partida, este é um problema que não devia acontecer, especialmente em um notebook que acabou de comprar. Porém, há cada vez mais utilizadores com este tipo de problema. Por vezes, a causa são algumas definições que não estão corretas, mas também pode ser algo mais. Então, sem mais demoras, vamos já avançar para o primeiro ponto, que é verificar a compatibilidade de hardware. Ou seja, pessoal, é verificar se de facto o seu notebook possui um adaptador Wi-Fi que suporta a frequência 5 GHz. Porque, por mais que seja um notebook recente, pode não ter capacidade para se conectar nesta frequência. Também tenho que alertar que tem que ter certeza que o seu router possui frequência 5 GHz. Antes de fazer estes procedimentos, tem que ter certeza destes dois pormenores. E para então verificarmos esta compatibilidade de hardware, vamos no menu iniciar, pesquisamos por CMD e vamos executar como administrador. De seguida, irão introduzir este comando que está aqui. Eu vou deixar na descrição. É só copiar e colarem aqui para o CMD. Cliquem em Enter e irá-vos aparecer aqui uma série de informações. E aqui abaixo, onde diz Number of Supported Bands, ou seja, número de bandas suportadas, temos, neste caso, duas bandas a 2.4 e a 5 GHz. Desta forma, conseguimos saber, de facto, com certeza, que o notebook tem suporte a frequência 5 GHz. E eu já sei que o meu router também tem. Então, se não me aparece aqui no Wi-Fi a rede 5 GHz, sei que existe algum problema, porque tanto o computador como o router têm esta frequência. Este era o primeiro ponto. Antes de passarmos para qualquer solução que eu vou apresentar aqui, é este que vocês têm que ter a certeza destes dois pormenores. Agora, podemos fechar aqui e vamos, então, fazer algo que muitos utilizadores não dão a devida importância, mas é muito importante, que é atualizar os drivers do adaptador Wi-Fi ou, então, também manter sempre os drivers atualizados, porque os drivers são muito importantes para um bom funcionamento do seu computador. Por isso, vamos atualizar o driver da placa Wi-Fi. E isso pode ser feito de três formas. Através do gestor de dispositivos. Vamos carregar na tecla Windows, mais a letra X. E depois vemos aqui em gestor de dispositivos. Seguida, procuramos por placa de rede. E aqui na nossa placa wireless, vamos clicar com o botão direito do rato. E podemos fazer atualizar controlador. Seguida, clicamos em procurar automaticamente e irá procurar atualizações do driver através do nosso gestor de dispositivos. Aqui vocês podem ver que está tudo bem, está atualizado. Outra forma que vocês também podem fazer para atualizar o driver é através da página oficial do fabricante. Ou seja, você procura pela marca e pelo modelo do seu notebook na página do fabricante e pode efetuar download de vários drivers para a sua máquina, inclusive do adaptador Wi-Fi. Outra forma também que pode fazer para atualizar os drivers, inclusive todos, é usar um programa específico para isso, no qual eu recomendo o driver booster. Pode tanto atualizar a placa Wi-Fi como outros drivers. Então, é muito importante que tenha sempre os seus drivers atualizados. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês baixarem o driver booster, se for o caso, ou também basta pesquisar no Google por driver booster, que é um programa que eu recomendo para baixar drivers, seja ele do que for. Se após essas duas dicas, principalmente aqui a atualização de drivers, continuar com o problema e não aparecer, então, a rede 5G, ou seja, o seu notebook não captar a rede 5G, vamos aqui, então, efetuar algumas alterações nas configurações do adaptador, porque, por vezes, algumas dessas configurações podem limitar a captação de rede 5G. Para isso, vamos no menu iniciar, pesquisamos por painel de controlo, temos já aqui, agora, vamos em rede e internet, escolhemos esta primeira opção, centro de rede e partilha, e depois, aqui do nosso lado esquerdo, vamos escolher a opção alterar definições da placa. Vai-nos abrir aqui esta outra janela, em Wi-Fi, vocês podem ver, apresenta-nos aqui outras opções, mas nós pretendemos é a placa Wi-Fi, vamos clicar com o botão direito do rato e vamos em propriedades. Agora aqui, pessoal, vamos clicar em configurar e vai-nos abrir esta outra janela. Agora, vamos clicar no separador avançadas e vamos procurar por esta opção aqui, que, por acaso, no meu caso, é logo o segundo, que diz banda preferida. Ao selecionarmos esta opção, pessoal, depois, aqui do lado onde diz valor, o aconselhável que o vosso esteja é desta forma, sem preferência. Vocês podem verificar, temos mais duas opções, preferir banda 2.4 ou preferir banda 5 GHz. Ou seja, aqui, pessoal, o seu pode estar mal selecionado. Por exemplo, preferir só a banda 2.4. Ou seja, tudo o que seja rede 5 GHz não irá aparecer. E a mesma coisa pode acontecer em sentido inverso. Se tiver pré-definido banda 5 GHz, não irá aparecer as bandas 2.4, ou seja, a frequência 2.4. O ideal que aqui esteja é sem preferência. Isto pode acontecer, o computador já vir mal pré-definido, que é muito raro, mas pode acontecer. Ou, às vezes, por alguma alteração que você faça no seu computador, poderá acontecer este tipo de problema. Então, aqui, é algo que você terá que fazer, deixar em sem preferência, que assim irá aparecer as duas frequências 2.4 e 5 GHz. Feito isso, clique em OK, e, a partir daqui, pessoal, basicamente, terá que aparecer a sua rede 5 GHz. Se for o caso, reinicie o computador. Após estes procedimentos, tanto na atualização dos drivers, como também aqui na seleção da frequência, reinicie o computador e teste a ver se aparece a rede 5 GHz. Basta vir aqui na setinha e tem que aparecer aqui as redes 5 GHz. No meu caso, estão aqui dois. Vocês podem ver que está tudo certo com este notebook. Se, mesmo assim, continuar a ter problemas com a captação de rede 5 G, o que vocês podem ainda fazer é restaurar as configurações de rede. Se as soluções anteriores não funcionarem, então, tentar restaurar as configurações de rede do Windows 11 poderá ser, então, a última solução que poderá ter. Para isso, vamos aqui também, no menu iniciar, vamos pesquisar por definições. Estamos já aqui em cima. Agora, vamos aqui do lado esquerdo em rede e internet. Agora, vamos baixar. Vamos depois em definições avançadas da rede. E aqui, puxarmos um bocadinho mais abaixo e temos a opção reposição da rede. Ou seja, irá fazer uma reposição ou restaurar as configurações de rede do nosso Windows 11. Basta clicar em repor agora e aguardar o término do processo. Pessoal, se, após seguir estes passos, continuar com problemas na captação de rede 5 G, então, é porque existe um problema físico no seu adaptador Wi-Fi. Neste caso, o que eu aconselho é levar para a garantia, se ainda tiver, ou então, levar para uma assistência técnica ou você mesmo tentar substituir o adaptador Wi-Fi do seu notebook. De alertar ainda, pessoal, que manter sempre o sistema operativo e os drivers atualizados é crucial para um bom funcionamento do seu computador. Não se esqueça deste pequeno pormenor que muitas pessoas não levam em consideração. Era isso, então, pessoal. Espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, peço que deixe aqui embaixo, então, nos comentários. Não se esqueça de deixar o like para nos dar aquela força. Eu vou deixar estes vídeos aqui no ecrã com temas que também poderá lhe interessar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.